Meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem e hoje eu vim falar desses produtinhos aqui de pele da Ruby Rose, tá? Ah, peraí que tem o Serum aqui também. Então, gente, a Ruby Rose tá lançando produtos pra cuidados da pele, tá? Tem outros produtos que eu ainda não encontrei. Eu encontrei esses três aqui pra falar pra vocês. Esse aqui é o Serum, tá? O Encanto da Sereia. O que que ele é? Ele é como se fosse um primer, né? Pra, assim, não sei se pode ser chamado de primer. Você passa ele na sua pele, né? Umas gotinhas, ele tem conta-gota, ó. Eu já fiz uma resenha só dele aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui, ó. Ele é conta-gota, deixa eu pegar aqui. O meu já tá quase acabando, né? De tanto usar. Ó. Então, ele é um Serum que você passa na sua pele, ó. Ele tem secagem rápida. O que que ele proporciona na pele? Ele tem ácido hialurônico, né? Que preenche as ruguinhas. Ele tem ginkgo biloba. Ele tem provitamina B5, ceramidas. Ele tem extratos revitalizantes, compostos de broto de bambu, shiitake, ginseng, ginkgo biloba, né? Então, é um mixezinho que tem aqui dentro. Ele serve pra todas as peles, tá? E você vai sentir. Eu vou falar porque eu tô usando já faz mais ou menos um mês. Você vai sentir o quê? Que a sua pele vai ficar bem hidratada, tá? Principalmente antes da maquiagem. A pele fica muito bem hidratada, não fica ressecada. É... O dia inteiro você fica com uma sensação gostosa na pele, tá? Esse é o primeiro. Ah, o preço, né? Eu paguei R$20,00 nesse daqui, tá? Esse daqui, né? Que é, assim, a minha mais recente aquisição. É a água termal da Ruby Rose. Um dos lançamentos que ela levou lá pra Beauty Fair 2018. Olha, essa água termal, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Mesmo maquiada, dá pra espirrar, tá? Porque ela dá uma refrescância na pele, incrível, incrível. Ainda mais nesse calor. Olha, não tem nem o que falar pra vocês. Fora que ela tem um cheirinho, assim, de coco, que é um muito gostosinho, tá? Não é aquele cheiro enjoativo. É um cheirinho bem levezinho e bem agradável. E seca super rápido. Então, essa água termal promete o quê? Eu vou usar uma colinha aqui, tá? Ó, suavizar os traços, fechar os poros, né? E devolver luminosidade à pele. Eu vou falar sobre os poros, tá? Eu não sinto que ela fecha muito os poros, não, tá? É... Não sei se eu tenho poro muito aberto, mas eu não sinto isso. Mas que ela hidrata bastante, ela hidrata muito, muito mesmo, tá? Ah, o precinho dela também, R$19,90. Agora, eu vou falar da água micelar. A água micelar já é conhecida, né, de muita gente. Essa micelar ultra aqui, remove maquiagem até prova d'água. Até rimeu, prova d'água, essa belezinha aqui remove. Ela é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa mesmo, tá? E o custo-benefício dela, porque ela tá em torno também de R$20,00. Os produtos da Ruby Rose não são muito caros, tá? É uma linha de cuidados pra pele que dá pra muita gente ter. É... Ó, tá tendo comemoração de novo hoje. Já teve no vídeo de ontem, vai ter hoje de novo. Aqui, gente, ó. Então, a água micelar serve pra quê? Então, gente, a água micelar serve pra quem, então? Pra tirar e tratar a sua pele, tá? Que as micelas que tem dentro dela reequilibram o pH da sua pele, ajudam a fechar os poros também, né? Retirando toda aquela sujeira que a maquiagem, né, deixa, porque deixa, né, gente? A gente sabe, né? A gente que usa, sabe. Bom, eu vou demonstrar pra vocês ao vivo aqui, tá? Como é que a gente usa essa água micelar, né? Vou fazer, assim, um sacrifíciozinho e, peraí, ó. Deixa eu tirar o cabelo aqui e vou mostrar pra vocês o poder dessa água micelar. Ó, vou umedecer aqui o algodão e olha aqui, ó. Vou passar aqui nesse pedacinho aqui. Olha aqui, gente. Acho que já dá pra perceber, né? Aqui tá maquiado e olha aqui como remove a maquiagem. Olha o algodão, que coisa mais linda que ficou. Vou pegar mais um. Agora eu vou passar lá no olho, né, que tá todo maquiado. Vamos ver se vai retirar mesmo a maquiagem do olho. Retirar o rímel, retirar a sombra. Olha, gente, tá saindo. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Vou até aproximar um pouquinho. Esse lado tá maquiado, esse lado tá sem, ó. Peraí, vou tirar de metade aqui do rosto até o papão, ó. Tá vendo como funciona? Então, hoje o vídeo é sobre isso, tá? Sobre esses três produtinhos aqui que eu descobri, que eu gostei muito, muito mesmo. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, que fala, ah, é coisa barata, coisa muito barata, não presta. Mas nem sempre o que é caro é bom também, né? Então, aqui é uma opção que é um preço acessível, é um preço que, com o dinheiro que você compra esses três produtos, talvez você não comprasse um produto de pele, né? Porque a gente sabe o preço das coisas. Então, é uma sugestão pra vocês, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês numa próxima. Grande beijo!